e aí pessoal do youtube e do nosso canal eluidogame eu sou alessandri e hoje a gente vai trazer o resumo 4 e 5 porque a gente ficou a semana passada sem fazer devido as umas correrias aí a gente não conseguiu tanto eu como o eduardo e o eduardo ainda está na correria então resolvi fazer fazer o 3 e o escopo 45 né então gente é um embora lá falar das notícias porque tem bastante notícia né enquanto isso a gente vai a gente vai vendo no fundo aí uma uma game play de forza 6 para deixar algo mais atrativo né então vamos lá gente então vamos falar das notícias seguinte gente a primeira notícia da a duas semanas atrás é que ouviu começou a ouvir houve muita polêmica em cima do quanto eu bem né é nos falam que a solução é 720p aí outros falam que é 1080p a digital float fala que é 720 aí tem uma um site falou que acho que é 1080p né e a gente tem que aguardar a gente porque o nx game falou que o jogo roda sim a 1080p a única coisa que roda a 720p é a parte de iluminação do jogo então assim o jogo vai estar rodando em 1080p gente pelo que eu entendi né e é mais alguns efeitos ali que eles vão deixar em 720p né então vou até ler aqui o que está escrito aqui ó a ramo de até que falou isso os 1080p enquanto o break são uma reconstrução temporal de quatro fotogramas anteriores a 720p essa abordagem permite nos ter pixels de elevada qualidade em combinação com efeitos e shadow complexo resultando no visual cinemático explicou a ramo então a gente pode esperar que vai ser um jogão com os gráficos de primeira gente independente se vai ser 1080 se vai ser 720p mas eles vão deixar com certeza os gráficos como eu tenho visto em alguns vídeos gente os gráficos está muito louco então pra mim não importa se está 1080p se está 900p o importante é estar rodando liso o jogo e estando bonito gente né vamos parar com essa besteira aí né é um jogo que promete ser um dos melhores jogos do ano então vamos lá né vamos dar um tempinho vamos sossegar gente e vamos curtir o jogo né outra a e o jogo vai ser lançado dia 5 gente esse viador tá aí tá gravando sim vídeo hoje dia 3 e sai dia 5 então terça-feira gente vai trazer isso para o canal a gente comprou o jogo tá esperando chegar no escorreio e quando chegar a gente vai colocar na bandeja aí eu e eu e o Dudu vamos arrebentar nesse jogo aí e a ideia nossa é fazer um detonado beleza gente então vamos para a próxima ó capcom celebra 20 anos de residente residente é brinden viva é brincadeira eu lembro desse primeiro jogo quando saiu o player eu fiquei babando e joguei gosta do residente até hoje né a gente pode trazer alguma coisa do canal né de residente Resident Evil, né, mas é assim ó, o primeiro Resident Evil foi lançado originalmente a 22 de março de 1996, então tá aí gente, a gente tá em 2016, isso, são 20 anos, né, e a gente torce que essa franquia, ela volte a ser o que ela era antes, né, porque ela caiu um pouquinho, né gente, infelizmente ela se perdeu, foi pro lado de... Da ação, perdeu um pouco do Survival War, né, mas vamos torcer pra que de repente o Resident Evil 7, ou 7, né, seja tudo de bom aí pros fãs, né, vamos lá, outra notícia, agora é com a Sony, a Sony confirma o fechamento da Evolution Studio, a empresa que é responsável pelo Dive Club, infelizmente né gente, eu não joguei o Dive Club, Mas eu sei, pelos vídeos que eu vi, é um jogão, os gráficos são muito bonitos, não sei como que é a jogabilidade, né, mas é um jogo que era pra bater com Forza, Forza Horizon 2, com Motorsport também, Mas... Acabou não dando certo, teve alguns erros, na época de lançamento, demoraram pra lançar algo, acho que DLC, algumas coisas assim, e sei lá, não sei se foi por causa disso, né, mas acabou... Perdendo, né, e aí fecharam, né, então é o seguinte, infelizmente né, é triste né, a gente não quer que nenhuma produtora seja fechada, são jogos a menos, né, então vamos lá, próxima notícia ó, Xbox One, tem preço cortado nos Estados Unidos e descontos em jogos em bundles, então é isso aí gente, lá nos Estados Unidos né, ô vontade americana nessas horas né, então ó, A Microsoft anunciou um corte de 50 dólares no preço do Xbox né, né, então ele está sendo comercializado a 299 dólares né, então gente aproveita aí né, tá um preço bom né, quem tá aí nos Estados Unidos, compre o que vale a pena né, e aí ó, é o seguinte, é... Vou ler aqui ó, quem já tem um sistema de nova geração da Microsoft, não ficou órfão, os que quiserem aumentar a biblioteca de jogos, tem à disposição algumas belas peixinhas ofertas, por redes de varejo, como Best Buy, GameStop, duas das maiores na categoria, por exemplo, Gears of War Ultimate Edition, que a gente já trouxe no canal, por exemplo, está saindo por apenas 10 dólares, Gente, 10 dólares, gente, 10 dólares, ou 39 reais né, na realidade, então é o seguinte gente, ó, só pra concorrer, ó, lembre-se de que, ao executar o título em seu console, antes do dia 11 de abril, Você pode ganhar um acesso antecipado à beta do multiplayer do Gears of War 4, então, quem comprar o Gears of War Ultimate Edition até antes do 11 de abril, vai ter acesso ao multiplayer, um beta né gente, E eu já, já verifiquei, eu tenho acesso, então, veja a hora junto com o Dudu, pra gente fazer essa beta e de repente trazer pro canal, que é um dos jogos que a gente mais espera também pra esse ano né, beleza, vamos lá, vamos ver a próxima notícia, ó, novo jogo da Macro Steam, deve ser lançado em abril, A Macro Steam é a produtora que fez Castlevania, é o Lord of Shadow, se eu não me engano, e o 2 também, eu gostei muito, que era pra sétima geração, saiu pro 360, PS3, se eu não me engano saiu pro PS também, pro PC, desculpa, E eles estão pra lançar um jogo, não sei, não foi, não foi falado nada, por enquanto né, mas, a gente tá aguardando né, pode ser, um jogo aí que ninguém tá dando nada né, Mas, vem aí, vem aí, vem nos surpreender, falaram que é abril, gente, a gente, a gente tá em abril, então, né, vamos esperar pra ver, né, ó, foram lançados, gente, ó, alguns vídeos, E os detalhes estão demais, gente, tá incrível, o jogo tá muito bonito, e a gente não vê a hora, gente, de poder jogar esse jogo, mesmo sem PS4, a gente quer jogar esse jogo, A gente tá vendo aí, direitinho, com um colega nosso aí, pra ele emprestar, e aí a gente vai trazer esse jogo aí pro canal, sim, o Antarkt 4, né, IT and, vai ser, e o título, né, é exclusivo do PS4, e vai sair dia 10 de maio, né, gente, beleza, ó, uma notícia agora, Dos donos de Xbox One, né, e do PC também, né, que vai sair pro PC, Gears of War 4, vai, será, será uma nova trilogia, gente, né, E o produtor fala, que ele, ele compara a história do jogo, a de The Last of Us, que foi um dos melhores jogos de PS3, Se não um dos melhores, dos últimos tempos, então, tomara que seja verdade, gente, é, a gente tá acostumado tanto com o Marcos Fênix, né, E agora vai ser o filho dele, e vai ser uma nova trilogia, então, por um lado é bom, porque a gente sabe que vai ter mais três jogos, Pelo menos três jogos, do Gears of War, né, tomara que realmente seja uma história envolvente, Pelo menos no, no mesmo patamar, dos outros Gears, né, beleza, Houve uma, Xbox, né, Microsoft, falou, ó, a notícia que eles falaram, Xbox diz, Xbox One é o único console, com os dez jogos mais vendidos de 2015, E com reta compatibilidade, gente, eu posso falar, do Xbox, muito bem dele, eu tenho, vocês tenham visto os vídeos, É um ótimo videogame, gente, eu tô doido pra ter o PS4, né, e, gente, é, falaram muito do, ah, que não sei o que, Ah, que o ano pode, no começo, né, quando na E3 de 2003, falaram muita coisa que deixaram os jogadores mesmos com o pé atrás, Mas o Phil Spencer veio e mudou, né, então, uma coisa que não tinha antes e tem agora retrocompatibilidade, Você pode jogar vários jogos do Xbox 360, isso é muito bom, gente, fora de sério, É, o ano passado saiu muito jogo bom pro One, onde saiu Halo 5, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, né, Forza, assim, né, então, assim, só jogos top que saíram, então, é, e esse ano vai sair muito jogo bom também, né, Tem o Control Break pra sair, né, o ano que vem vai sair o Skybound que foi adiado, né, então, assim, gente, vai ter o Forza, Com o Horizon 3, e essa E3, né, essa E3 promete muito, gente, ó, de 2016, né, vamos lá, Um rumor que cada vez mais fica forte é a questão do Playstation 4,5, ou PS4 4K, PS4, né, É, cada vez mais surge boatos e parece que o negócio é verdade, gente, então, parece que vai sair um Playstation 4, Que vai rodar os jogos, uma resolução de 4K, então, é, saiu até alguns preços, falam que é em torno de 400 dólares, A 4, 399, né, a 499, a gente não sabe ainda, a gente tá guardando novas notícias, De repente, da, da própria Sony, né, e a gente precisa saber, né, como que vai funcionar isso, né, gente, Vai sair os jogos também pro PS4 normal, né, pra uma resolução de 1080, né, né, a gente não se sabe, Então, a gente tá guardando mais informações, né, gente, e vai, e a gente vai tá passando pra vocês também, né, Então, outra notícia, Kielich Institute, temporada 3, né, a sessão 3, já saiu, né, e a gente quer trazer isso pro canal, Então, tem novos jogadores, né, e vão sair durante os meses, mas jogadores, né, Então, aguardem, porque vai sair jogadores, os gráficos foram melhorados, coisa mínima, mas foi, né, Os gráficos já são muito bonitos, né, lutadores novos, tem o Guargos, que é um antigo boss aí da franquia, Que vai tá voltando, né, então, gente, talvez a gente vai tá trazendo aí pro canal, né, Então, fica no mal aguardo aí, né, outra notícia também, é, Contra o Break de novo, A IGN falou que o Contra o Break, ele tem tudo para ser um dos melhores jogos do ano, Então, vamos ler aqui rapidinho, ó, eles falaram aqui que uma história melhor do que as de muitos seriados de televisão, Então, vai ter um seriado, gente, ó, combates na medida certa, misturando, mira, preso, Precisa com poderes, que param o tempo, e criam um incrível efeito visual, gráficos que pressionam, Principalmente em 4K nos PC, esse jogo sai para PC também, gente, Decisões complicadas a serem tomadas, que mudam os rumos do que vai acontecer, Contra o Break exclusivo da Microsoft, tem todos os elementos para ser um grande game, E a aposta da empresa para esse primeiro semestre no Xbox One e nos computadores com sistema Windows, O game tenta trazer tudo o que promete, e segundo o estúdio, Remedy é o seu maior trabalho até hoje, E, gente, a Remedy apenas criou Max Penny e Alan Awake, Então, espere, gente, espere mesmo, quem é inscrito nosso, Quem está assistindo esse vídeo pela primeira vez que não é inscrito, Se inscreve em nosso canal, Porque a gente vai trazer para o canal, A gente já comprou, já fez a pré-compra, A pré-venda, quer dizer, E a gente só está esperando chegar no Correio, né, gente, Talvez não vai chegar no dia 5, Que é o dia que é lançado o jogo, A gente não quis comprar no mídia digital, A gente quis comprar o mídia físico, E a gente está muito ansioso para trazer esse jogo para o canal, Mota notícia, gente, O time que trabalha em Titanfall 2, É 30% maior do que o game original, Titanfall saiu exclusivo para o Xbox One, Um jogo muito bom, Eu tenho, eu gostei, né, É um jogo voltado mais para o multiplayer, É de tiro, né, E eu gostei muito da questão de você poder ter os titãs, né, E que são os robôs lá que você pode usar, Né, nas partidas, né, Muito legal, É muito legal mesmo, E agora o Titanfall 2 vai sair para PS4 também, Isso é legal, Eu acho bacana, E agora, né, Eles aumentaram a equipe, Antes eram 70 funcionários, Agora foi para 90, né, E o diretor de Good Job 4 3 foi contratado pela Respawn, Que é a produtora de Titanfall, Que está para lançar um jogo também, Então, vamos esperar por notícias aí, gente, Sobre Titanfall 2, né, E sobre esse novo jogo, né, Gente, Outra notícia, É, Saiu um trailer, Final Fantasy XV, Gente, Tá show de bola, Final Fantasy é sinônimo de gráfico, Gráfico de qualidade, Gente, É, Eu estou aguardando muito também, Dudu vai ter que jogar esse jogo também, Né, E ele vai ser lançado 30 de setembro de 2016, Eu vi o trailer, Gente, O negócio tá show de bola, Muito bonito, A jogabilidade para estar bacana, Falaram que, Se eu não me engano, Eu não lembro agora, Não recordo direito, Mas, São mais de 50 horas, Para você poder fechar o jogo, Então, Gente, É, É um jogo, Que, Falaram que, Vai concorrer, Ao melhor do ano, Então, Eu estou muito ansioso, Para jogar, Esse ano tem jogo, Pra caramba, Muito jogo bom, Então, Prepare o bolso, Né, Vão guardando dinheiro, Aí, Né, Porque, A gente vai mostrar, Para vocês aí, Os jogos, E, Se vale a pena, Ou não, Não, Né, Mas, Por enquanto, A gente, A gente indica, Sim, Né, Então, Eu acho que é isso, Gente, As principais notícias, São essas, Né, Teve muita notícia, Falando sobre o PS4, K, Né, E é tudo rumor, Mas, Tudo indica, Que, Aonde, A fumaça, Há fogo, Gente, Então, Sei lá, Eu tô com um pouquinho, Eu tô com um pé atrás, Sobre isso, Porque, Vai fazer três anos, Ainda, Gente, Saiu o One, E o PS4, E já vão lançar, Outros modelos, Né, Como que vai ficar, Esse pessoal, Que, Comprou o One, E que, Comprou o PS4, Né, Porque, Há notícias, Também, Sobre o Xbox One, Que vai ter, Algumas mudanças, Né, Vamos ver, O que vai acontecer, Nessa E3, Nesse ano, Gente, Eu tô esperando, Muito, Pra essa, E3, Né, Tomara, Que eu não, Fique decepcionado, Né, Tomara, Que eles, Continuem, Investindo, No Xbox, Original, No PS4, Original, Também, Né, E, É isso aí, Gente, Quem curtiu, Né, Esse vídeo, Que é, O resumo, 4, 5, Né, E, É isso aí, É, Dá um like, Se inscreve no nosso canal, Né, Divulgue, Compartilhe com seus amigos, Né, Fale, Pessoal, Mesmo, Né, É, É o canal novo, A gente tá aprendendo ainda, Né, A gente, Quer crescer muito mais, Né, Quer aprender, Tanto, Como, Na fala, Como, Pra editar os vídeos, Então, A tendência é cada vez mais, A gente melhorar, Tá bom, Então, Um abraço, Fica com Deus, E até a próxima, Gente, Tá bom, Falou, Então, Tchau,